Não vão rir da minha balança, tá? É uma balança, eu me esforcei, tá aqui, tá? Só pra representar, por favor, não rir. Então, rapaziada, vamos falar sobre um assunto polêmico hoje, com assuntos que as pessoas gostam de perguntar bastante no Instagram, porque a gente fala sobre lesão, fala sobre forçamento e as pessoas acabando perguntando assim, Brandon, ou sei lá, às vezes perguntaram pra ti, já perguntaram pra algum setor, pra alguém, qual é o peso ideal? Existe um peso ideal? Existe um biotipo ideal? Existe um... Qual é o peso certo pra um corredor? Não existe o peso certo. O que existe, que é um fato que não tem como discordar, não existe, me desculpa se você tem a opinião contrária dessa que eu tenho, que é a minha opinião, só deixando bem claro aqui, mas não tem como discordar do fato de que todos os corredores de elite tem peso pena, os caras são muito leves. Então, se a elite mundial é peso pena, os caras são levinho, fica complicado a gente falar, não pode ficar com peso, pode ficar com sobrepeso que tá tudo certo. Não, não tá tudo certo, tá? Cara, existe alguns tipos de corredores, eu vou falar dois tipos deles. O corredor que corre pensando na saúde e o corredor que corre pensando em performance. O corredor que corre pensando em performance, ele vai fazer de tudo pra aumentar a performance dele. Ele vai melhorar a alimentação, ele vai fazer fortalecimento, ele vai andar de bicicleta, fazer algum treino de complemento pra fortalecer a musculatura que precisa ser fortalecida, que tu usa num tal movimento, vai fazer meditação, vai melhorar a respiração, ele vai parar de ir em festa, ele vai sacrificar várias coisas pela performance, ele vai baixar o peso dele pela performance. Brandon, isso é saudável? Até certo ponto, sim. Passando muito disso, não se torna uma coisa saudável ao longo prazo. Ser um atleta de elite, de corrida ali na ponta, tipo Eliud Kipchug, tipo Kylian Jornet, lá dando o máximo, o máximo todos os anos, cara, não é saudável. Eu, minha opinião, não é uma coisa saudável. A gente tá moendo o nosso corpo em maratonas, em ultramaratonas, e se for pensar numa coisa assim natural, nós não faríamos isso o ano inteiro, né? A gente não ficaria treinando igual uns loucos o ano inteiro. Mas isso é pensando em performance, né? Agora vamos falar do outro tipo de corredor. O corredor é o corredor que prioriza a saúde, ele quer a saúde em primeiro lugar. E aquele cara que ele não vai sacrificar um monte de coisa, vai se matar, porque ele quer baixar 5 segundos na subida do mirante. Ele não vai fazer isso, tá? Ele não vai fazer isso. É o cara que ele vai treinar pra manter o físico bem, vai se alimentar bem, mas vai, talvez vai pisar na bola alguns dias, porque ele quer aproveitar com a família, quer aproveitar sozinho quando vai viajar, ou quer sair com os amigos de noite, quer ir em alguma festa, alguma coisa, vai dormir mais tarde. E, cara, tá tudo bem, não tem problema. Tá tudo bem, tanto com o primeiro tipo de corredor que quer performance, cada um faz o que quer da vida, né? É isso que a gente tem que ser livre pra fazer o que quer da vida. E tá tudo bem com esse corredor, que ele tá um pouquinho acima do peso, talvez, ele tá preocupado porque ele tá muito pesado, recebo essas... Eu tô fazendo esse vídeo justamente por causa disso, porque as pessoas mandam... Cara, eu me sinto meio pesado. Hoje eu recebi essa mensagem e falei, cara, eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque eu já recebi outras mensagens sobre isso. Não é muita gente, mas eu já recebi mensagem sobre isso e eu vejo que muita gente tem dúvidas sobre isso. Dizem, cara, putz, será que eu devo baixar meu peso? Cara, depende. Qual que é o teu objetivo? Onde tu quer chegar? Primeiro, a gente tem que saber disso. Se tu quer correr uma maratona em duas horas e meia, cara, tu tem que baixar o teu peso, tu tem que fazer fortalecimento, tu tem que cuidar da tua alimentação e não pode dormir tarde, velho. Se tu quer buscar performance, tu quer morrer, tu quer ser um atleta, tu quer... Cara, tu tem que se sacrificar, infelizmente, tem que fazer sacrifícios. Agora, se tu quer apenas saúde, bem-estar, cara, tu não precisa fazer isso. Tu precisa caprichar do teu fortalecimento muscular pra que os teus alinhamentos estejam bem fortalecidos e aguentem a pancada, que é a corrida, cara. Infelizmente, esse esporte é um dos esportes que mais dá lesão, velho. Se tu não fizer fortalecimento, é 99% de chance que tu vai se lesionar. Se tu fizer fortalecimento, pode ser que tu lesione também, porque a corrida, tu não tem nada. É o tênis, uma bermudinha, uma camisa, às vezes nem camisa, e é isso aí, cara. Tu depende 100% do teu corpo, não é bike, que tu depende, é 50%, a bike vai rolando e tu faz força em cima da bike, que tu não tem aquele impacto, tem, ah, pega ali um buraco, umas coisas, mas não tem nem um pouco do que é a corrida. A corrida a gente mexe somente o nosso corpo, a gente é o motor da parada toda, entendeu? Então, por isso que dá muita lesão, por isso que dá todas essas tretas. Então, cara, fortalecimento é uma chave, tá? Vou dar algumas dicas aqui agora pra vocês. Pra quem quer ficar legal, cara, quer tanto buscar performance, como quer buscar a saúde, tá? Então, vamos falar primeiro de quem quer buscar performance. Cara, se tu quer performance, tu precisa fazer todas essas coisas que eu falei ali. Tu vai ter que sacrificar um pouco do teu sono, sacrificar as tuas saídas, vai ter que sacrificar a tua alimentação, se alimentar melhor. Eu não digo meio que sacrificar a tua alimentação, porque a alimentação, tu vai se alimentar bem, então não seria um sacrifício, é uma coisa boa, né? Vai ser bom pro teu corpo. Mas assim, vai ter um estresse físico maior, muito maior, entendeu? Vai ter que treinar mais, vai ter que, vai ter que queimar, filho. E agora, as dicas pra quem quer só saúde, cara, fortalecimento. Fortalecimento é a chave de quem quer só corrida por saúde. Faça bastante fortalecimento, musculação, pra os músculos, cara, caratinho, mano, pra tu, quando tu for correr, quando tu vai ser uma corrida mais esporádica, vai ser uma coisa que tu vai dar todo dia, todo dia ali, vou correr um dia sim, um dia não, essa semana eu não tô afim, vou correr essa semana que vem, mas pelo menos o fortalecimento tem que manter pra justamente a musculatura aguentar todo esse impacto, quando tu for correr. Às vezes tu vai correr, vai estar com uns quilinhos a mais, e cara, um quilo a mais já é bastante coisa nas tuas juntas, então quanto mais fortalecimento, melhor. Espero que tenha ficado claro pra vocês, provavelmente tem mais coisas que eu poderia falar sobre esse assunto aí, tem muita gente falando assim, que tá muito na moda, né, de falar que, ah, cara, não, corredor, não, não precisa ser magrão, sim, não precisa ser magro, mas é como eu falei no começo do vídeo, cara, é elite mundial, os caras são muito magro, é pele, osso e músculo, só, tá. E é assim, cara, os caras batem recorde mundial por causa disso, porque os caras são leves. Eu já fiz um curso de fisiologia do exercício e nesse curso que eu fiz o professor que falava também, cara, o professor aí muito legal, o professor Sérgio, é Cláudio, e ele falava, cara, não tem, velho, não tem. Corrida, tu tem que ser leve, se tu quer performance, é óbvio. Então se tu curtiu o vídeo, deixa aquele likezão aí pra gente, comenta aqui embaixo nos comentários o que tu acha dessa parada toda. Tu acha que deve arriscar tudo por performance, ou só por saúde, ou sei lá, qual que é o teu objetivo, onde tu quer chegar? Deixa aí nos comentários, tá? E a gente vai voltar com o quadro do canal, que é a pergunta do dia, tá? Hoje a pergunta do dia é, qual é a altura e peso de vocês? Eu quero saber aqui nos comentários. Então deixa aqui nos comentários pra eu saber. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau!